Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 192 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banco BFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Uma pessoa cria uma lógica de criptografia e, operando na palavra lógica, segue os passos representados abaixo. Então, nessa criptografia que a pessoa criou, nós temos a palavra lógica. O que ela faz com essa palavra lógica? Vamos analisar. Ela faz primeiro uma inversão aqui. Ela vai trocar essas duas letras aqui e essas duas em formato basicamente de um X, de posições. Trocou o par. Então, esse GI que está aqui, ele jogou para frente, como as duas primeiras letras. Esse L e o O, que é da palavra lógica, jogou para cá. Então, fez um X. Basicamente, nós temos um X. Com relação a essas duas letras finais, não mudou nada. Depois que ele fez o X, trouxe aqui o GI para esse lado, certo? Trouxe aqui o GI, trouxe o LO, que está aqui. Ele faz uma inversão nessas letras. Aqui eu tenho o C e o A. Aí ele faz um X entre elas. Então, agora eu tenho o A e tenho o C. E, por fim, ele pega esse C que está aqui e joga para frente. Então, essa é a última letra, passa a ser a primeira, e o restante ele mantém sem nenhuma alteração. O que nós queremos aqui na questão? A regra de embaralhamento pode ser também aplicada a uma sequência de números. Então, vamos usar números para fazer a nossa regra de embaralhamento. Depois de ser aplicada a regra, é obtido com o resultado 314159. Então, esse aqui é o resultado, é o número final. Sendo assim, a sinal alternativa que indica corretamente o número original. Tudo bem, o que a gente vai fazer? Como a gente procede nesse tipo de questão? Então, a gente coloca esse número aqui do lado, eu vou colocar aqui, 314159. E aí nós vamos seguir a lógica que ele utilizou. Nós vamos pegar essa parte aqui, note que tem uma letra no lado de cada um. E aí eu posso voltar toda a estrutura, ou simplesmente pegar aqui, ó, quem está do lado da letra, que vai ser o método mais rápido. O L aqui vai ser o 1. O O vai ser o 5, eu posso colocar aqui direto o 5. Aí eu vou precisar agora do G. O G vai ter o 1 novamente. O I tem o 4, coloco aqui o 4. O C tem o 3 do lado, coloco aqui o 3. E a letra A tem o 9. Já tem o meu número. O número vai ser 151439. A alternativa correta vai estar aqui na letra D, ó. 151439. Podemos marcar sem medo e seguir para a próxima questão. Caso você esteja gostando dos vídeos, não esqueça de deixar o like. E se quiser fazer algum comentário, será bem-vindo algum comentário com relação a como eu posso melhorar minhas resoluções e como eu posso te ajudar ou de onde você está me assistindo. Te vejo na resolução da questão 193.